Coria, cor da comida, cor da lei Coria, cor da comida, cor da lei Deve estar amanhã, não é doce, e pidei lá Não vale a coisa, e vai ter Não vale a coisa, e vai ter Não vai ter o tipo, e quero pulitar É, não vou te tirar, não vou te tirar Eu, teo, a tua companhia, eu, teo, a tua senhora Pai, teo, 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 teo Eu, teo, 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 teo Música 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 Música